Para quem paga IPVA sobre os veículos, e por sua vez esse foi furtado ou roubado, pode ser reembolsado. Segundo dados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em uma cidade da nossa região, cerca de 400 carros foram furtados em 2012. E o Estado vai devolver um total de 26 mil reais para os proprietários que tiveram esse prejuízo. A restituição de IPVA é a respeito dos veículos que foram furtados. Desde 2008 o governo deu a restituição do IPVA para aqueles veículos que foram furtados. Então a partir do momento que o veículo foi roubado, ele tem o direito à restituição desses valores que foram pagos com o IPVA. O reembolso é referente à restituição proporcional do IPVA e beneficia os proprietários que estavam em dia com o pagamento quando ocorreu o crime. Muitas pessoas já tiveram a triste notícia de ter o carro furtado ou roubado. A maioria não sabe dessa restituição, nem como é feito o cálculo para receber esses valores. O valor que ela pagou do IPVA é dividido por 12 e multiplicado pelo restante dos meses que o veículo foi roubado. Por exemplo, ele pagou mil reais de IPVA. Se o carro dele, vamos supor que foi furtado em janeiro, ele vai receber 11 meses. Se foi furtado no meio do ano, ele tem 50% do valor do IPVA para ser restituído. No momento em que ele teve o carro furtado ou roubado, qual o procedimento para ele ter essa restituição? Primeiro de tudo, fazer o boletim de ocorrência. Os próprios sistemas já jogam no DETRAN, na Secretaria da Fazenda. No ano seguinte, ele vai ter a restituição. Não é que já roubou que ele vai ter a restituição. Somente no próximo ano, a partir de março, que ele vai conseguir receber essa restituição. Se o veículo for segurado, teve o veículo furtado ou roubado e a seguradora paga um outro veículo para ele? Não, aí já é diferente. Porque aí a própria seguradora fica encarregada. Porque se ela recuperar o veículo, ou se esse veículo mesmo foi furtado, foi recuperado, a pessoa recebeu o valor, ela tem que pagar a diferença. E se no caso, então, a seguradora deu um outro veículo para o segurado? Então, fica tudo a critério da seguradora. A seguradora que vai ser indenizada. A restituição é só no caso de pessoas que não têm seguro ou que não encontraram o veículo? Correto. Somente para essas pessoas mesmo.